Hoje nós vamos falar sobre tecnologia de comunicação na sua produção. E novidade, né? É uma tecnologia nova, wireless, sem bodypack, sem hub, só vendo para crer. E se você gosta de tecnologia, se interessou pelo assunto, aproveita, se inscreva no canal, ative notificações porque aqui você só vai ouvir falar de tecnologia e de conteúdo. E o conteúdo vai começar depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e a proposta hoje é falar do Rollyland Solid Com C1. Esse grande avanço de tecnologia, estou aqui com um modelo com seis unidades, né? Vem com esse kit aqui, ele funciona totalmente sem fio, ele é leve. Graças à ausência do bodypack, você opera ele por aqui, são botões de alto relevo, é muito interessante. A sua equipe vai ficar com as mãos livres para operar equipamento e se comunicar. Ele tem aqui, então, são seis pontos, um é o master e os demais, todo mundo se conversa, é full duplex. Agora o sistema funciona com o master ligado, tá? E tem versões aí para quatro, para seis, para oito, tá? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Essa aqui, como eu disse, é a de seis. Então, são muitas, realmente, de fato, muitas vantagens. Primeiro, é saber que tudo é operado por um único headset e esse headset com funções. Para você mutar, não precisa lá procurar o bodypack. Não, não, é só fazer isso aqui para mutar, levantou, mutou. E funciona de qualquer jeito aqui, ó. Se você preferir usar de um lado ou de outro, olha, ele tem uma mobilidade aqui de 270 graus. Pode usar tanto de um lado, quanto do outro lado. E pesa 160 gramas com bateria. Por sinal, a bateria é colocada aqui. A bateria tem uma autonomia de dez horas. É o dia inteiro. Você pode usar o dia inteiro. E o tempo de carregamento é duas horas e meia. Desta base, duas horas e meia para carregar. Além de oferecer baterias extras, tá? A bateria, ela vem, vai aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó. Muito legal. Esse aqui é o Master, tá? E a bateria encaixa aqui, perfeito, com bateria 160 gramas. Então, é uma comunicação wireless, ele sai da caixa, o pareamento é automático. Você não tem que se preocupar. Todos vão se conversar. Pareamento automático. Saiu da caixa, tá pronto. Então, é muito, muito bacana. O som é claro. Claro, até 304 metros é o alcance. Ou seja, a sua equipe, no estádio de futebol, vai se comunicar perfeitamente. Eu fiz um post que fala justamente das opções e das vantagens de se ter o sistema Hollyland SolidCon C1. Ou seja, até esse modelo que eu estou apresentando aqui, são com seis, você dispensa o hub. É totalmente dispensado o hub. Porém, a partir de oito, você já vai poder utilizar o hub. O hub tem uma função muito importante. Ele tem como cascatear. Ou seja, você pode multiplicar o número de usuários. A princípio, três hubs ou mais. Você multiplica o número de usuários. Aí é quase o infinito. Você pode colocar muitos, muitos elementos na equipe, todos se conversando. Quando você tem o hub, você tem a possibilidade de equipe A e equipe B. Você pode fazer dois grupos de trabalho. E no headphone, você tem aqui os botões A e B. Os botões de volume e A e B, eles têm tamanhos e relevos diferentes. Para que você consiga operar claramente no tato, mesmo no escuro. Então, tudo foi muito bem pensado para facilitar realmente a sua comunicação. Uma outra coisa importante nesse hub é que você tem um botão de anúncio. onde um comunicado importante, você muta todos automaticamente e fala com todos os elementos da sua equipe. Ou só com a equipe A ou só com a equipe B. É uma outra grande vantagem. Esse hub, ele pode, ele também é portátil. Ele pode ser alimentado na parede, com AC normal, ou por duas baterias. Também para conferir mais mobilidade para a sua equipe. Voltando aqui para o nosso blog, você vai encontrar todas essas vantagens que eu falei aqui. A partir de dois, você já vai funcionar. A partir de dois elementos, mas nós temos kits assim à disposição com quatro, com seis e com oito ou mais elementos. Esse kit já com oito aqui, já vem com esse hub aqui que eu falei. Aqui é o carregador das baterias. Lembrando, há baterias extras também. Além da grande autonomia que eu já mencionei, de dez horas, o carregamento rápido de duas horas e meia. Você tem baterias extras. Ou seja, você dificilmente vai conseguir ficar sem comunicação num dia de trabalho por falta de bateria. Então, são grandes, grandes vantagens. É uma tecnologia realmente revolucionária, digna de ser apresentada num Sigma Experts. Falta você conhecer essa grande tecnologia aí. Dá uma passadinha aqui na Sigma e agenda aí uma demonstração. Por hoje, eu acho que é isso. Dá uma consultada no blog que você vai ter muito mais detalhes. E te aguardo no próximo Sigma Experts. Até lá!